Boas malta, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje temos aqui o 7x com o FUT23 moedas para vocês comprarem da forma mais confortável possível. Aqui em cima vocês escolhem a vossa plataforma e à direita a forma como querem que as moedas sejam entregues. Aqui à esquerda vocês veem o montante de moedas que desejam e à direita clicam em comprar. E no código de desconto já sabem, é DE como sempre foi, clicam em uso para dar 5% de desconto. Embaixo vão escolher a vossa forma de pagamento e aqui em pagamento seguro terminam a vossa compra e as vossas moedas serão entregues. O link está na descrição, código DE, não se esqueçam e o 7x aqui para vocês. Ok, malta, basicamente o que é que nós vamos ver agora? Vamos ver o Soul Hair, que é a nova parceria que nós temos. E eu quero que vocês participem porque têm uma chance incrível de ganhar muita coisinha. É a minha equipa, Diogo Costa, Van Dijk, De Bruyne, Lewandowski e Mbappé. Aqui estão os dias dos jogos deles e tudo, ok? Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos então ver aqui as vossas equipas também. Eu quero que vocês se inscrevam e comecem a draftar a vossa equipa. Malta, eu quero ver as vossas equipas. Aqui podemos fazer um edit do line-up também, por exemplo. Eu escolhi o Diogo Costa porque eu acho que ele vai mesmo jogar a titular, ok? Acho. De Bruyne contribui muito no que é o jogo da Bélgica, na minha opinião. Assistências, golos, penaltis. Acredito. Van Dijk, pá, o pilar, não é? Isto é muito, muito simples, malta, ok? Eu vou até fazer aqui um redraft, ok? Para vocês terem uma ideia de como é que isto funciona, ok? Nós temos um budget de 100 gemas, ok? E cada jogador tem um valor acrescido. Por exemplo, eu tinha o Mbappé, eu tinha o Léua, eu tinha o Van Dijk, eu tinha o Da Bruyne e eu tinha o Diogo Costa. E os outros três eram gajos muito fraquinhos devido ao meu número de gemas, não é? Então vou escolher aqui um gajo, por exemplo, de 5. Vou escolher aqui um gajo de... Deixa lá ver. Isto é como vocês podem montar a equipa, eu estou só a refazer a equipa que eu montei inicialmente, atenção. Não é? E vocês vão escolher os jogadores que vocês acham que se vão sair melhor, não é? Pronto, aqui um qualquer, nem é preciso que ele jogue, nem nada. E aqui escolhemos um gajo qualquer com 6. Pronto, isto é só para vocês verem que vocês podem selecionar vários jogadores. Ok, e pronto, eu gastei as minhas gemas todas. Malta, nós estamos a dar para o top 10 melhores classificados na minha liga. Uma camisola de Espanha assinada, 4 camisolas do Benfica. Vamos dar também 20 bilhetes para a bola. 2 para o PSG, 2 para o Barcelona e 16 para o Benfica. Ok? Mais 3 mil euros em prémios nesta nossa liga. Depois de vocês terminarem, basta virem aqui e fazerem confirmar draft. Mas pronto, basicamente, malta, daqui a um dia e 11 horas vai começar então a liga. E o match day 1 é a primeira jornada, que é dia 20 a dia 24, em que isto basicamente vai ser então a nossa equipa. E então para top 10, o primeiro recebe uma camisola de Espanha assinada, 2 bilhetes para o PSG e 2 bilhetes para o Benfica. O segundo lugar recebe uma camisola do Benfica, 2 bilhetes para o Benfica e 2 bilhetes para o Barcelona. Terceiro lugar, 2 bilhetes para o Benfica e uma camisola do Benfica. Quarto lugar igual. Quinto lugar, uma camisola do Benfica e um bilhete para o Benfica. E depois os outros lugares todos recebem bilhetes duplos e bilhetes para o Benfica. Então são 10 lugares, top 10, que vão ter direito a prémios. E isto basicamente nós agora estamos com... Deixa-me ver. Já devemos estar perto dos 400 pessoas. Quase. Quase 400. 385. 385 pessoas, malta. É o que temos na nossa liga. É pá, eu tenho a certeza cá, pessoal, que se vai esquecer de submeter equipas. Olha, entraram em mais dois. Leandro Dias, ok? Então, basicamente, malta, vocês têm muita chance. Maltinha, não se esqueçam de utilizar o primeiro link da descrição do canal da Instant Gaming. Se quiserem os melhores preços e descontos do mercado, é lá mesmo. Seja para jogos, FIFA Points ou PSN Cards, vocês vão achar os melhores preços. Muito obrigado. Então, mandem-me para o Insta agora que eu vou ver as vossas equipas do Soher, ok? Vou ver as vossas equipas do Soher, mandem-me uma print disto aqui, ok? My Teams, mandem-me uma print disto. Eu quero ver a vossa equipa do Soher para a primeira jornada da Global Cup. Ok, temos aqui a primeira equipa dos nossos seguidores e da nossa comunidade. Na beleza, Marc-André Ter Stegen. Ok. Vamos lá ver uma coisa. Acho muito arriscado. Porquê? Porque tens Neuer e tens Ter Stegen pela Alemanha. Acho que deverias ir para uma opção mais óbvia de quem será titular como guarda-redes, ok? Pequeno detalhe, eu trocaria. Marquinhos, top. Sem dúvida. Marquinhos vai jogar titularíssimo. É uma boa aposta. Gosto do Marquinhos. Jude Bellingham. Acho que vai ser titular também, sem dúvida. Não há um meio-campo assim tão forte e o Jude, sem dúvida, tem que ser uma aposta para titular. Gosto. Depois, Mbappé e Messi. Com o Messi a capitão. Obviamente são cartas que vão ser titularíssimas, não é? E sem dúvida podem trazer muita coisa. Quem é que vai marcar penaltis na Argentina? Messi. Na França. Pá, eu acredito que Mbappé. Muitas possibilidades de assistências, de golos e muito mais. Gosto da equipa. Trocaria o Ter Stegen, ok? Cuidado com o Ter Stegen. Ora. Alright! Alisson Becker na baliza. Apesar de ter o mesmo detalhe em relação à Alemanha, Becker e Ederson. Ter Stegen e Neuer. Eu acho que o Alisson vai ser titular, ok? Eu acho. Mas cuidado. Porque lá está. Eu preferia ir para uma outra nacionalidade. Se calhar, imagina. Deixa-me dar um exemplo. Itália não estar no Mundial é complicado. Itália é difícil. Mas o Donnarum era sem dúvida muito bom. França. Eu acho que Lourri é titular. Acho. Mas pronto. Lá está. Rubem Dias vai ser titularíssimo para o Portugal. A não ser que se lesione. Acho difícil. Acho uma boa escolha. Val Verde é sem dúvida titularíssimo. Ok? O problema é que tu estás a apostar num Val Verde e num Rubem Dias que estão no mesmo grupo. Certo? Logo... Ah! Estás a ver? É um bocado de conflito. Depois tens o Neymar e o Nico Williams. Olha lá. Quantas moedas é que tu gastaste? Tem moedas a sobrar aqui? Ou então tens jogadores no banco muito bons? Hum... Mas pronto. Nico Williams e Neymar. Neymar como capitão. Ok. Gosto também. Neymar é uma boa escolha. Sem dúvida. O problema é que o Neymar é muito propício a se lesionar no Mundial. Nós já sabemos como é que isto funciona, né? Neymar e tal. É Reboleixão. É Reboleixão. Esta é a nossa equipa, meu. Esta é a nossa equipa. De 1 a 10. O que é que vocês acham da nossa equipa? De 1 a 10. É a nossa equipa. O que é que a gente acha que o Neymar é que o Neymar é que a gente está achando o que é que a gente está achando. Isso tudo. E a nossa equipa. E a nossa equipa. Tchau.